Fala, combatente! Seja muito bem-vindo, já chega a se inscrever no canal, deixando seu like, tá uma bagunça lá atrás, tô indo lá pra fazenda agora e eu tava vendo um vídeo que eu fiz há cerca de um ano atrás, onde eu tava numa operação militar, numa operação militar aqui na Amazônia. Se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar aqui o link pra que você veja, é um dos vídeos mais vistos aqui do canal, né? Eu falo um pouco sobre como que é a realidade, né? Como que funciona, quais as dificuldades que nós militares passamos aqui nas operações na Amazônia, são operações bem descentralizadas, operações onde a tropa normalmente fica isolada por um bom tempo, tá? Então, vale a pena você dar uma conferida lá. E aí eu tava pensando no seguinte, né? Qual que foi a maior lição que eu aprendi, qual a maior lição que eu tive, qual o maior ensinamento que eu tive com as operações militares que eu participei? E eu acho que, sem dúvida alguma, essa lição foi, ela tem relação com o contrato com os subordinados. Por quê? Porque quando a gente se forma, cara, né? O oficial, ele passa cinco anos pra se formar. O oficial combatente de carreira. Então, ele passa um ano na escola preparatória de cadeia do exército, depois mais quatro anos na academia militar das agulhas negras. Ou seja, são cinco anos. Nesses cinco anos de formação, a gente tem quase que nenhum contato com o soldado, tá? Então, o nosso contato é... 99% do tempo é com oficiais, com tenentes, né? Que são os nossos instrutores, capitães, comandantes de companhia, tá? Majores, tenentes coronéis, que são comandantes de curso. A gente tem muito pouco contato, pouquíssimo contato com os sargentos, tá? E isso é algo até que... É quem sou eu pra criticar, mano, né? Mas isso é algo até que eu modificaria na formação do oficial. Eu acho que seria muito legal se eu tivesse tido na minha formação mais contato com os sargentos, tá? E a gente quase não tem contato com os soldados, cara. Então, quando a gente chega na tropa, tá? Quando a gente se forma e a gente vai servir na tropa, né? Num batalhão, enfim, por aí vai. É realmente um desafio pra gente, tá? Um desafio você... É algo novo, né? A gente não tinha contato com aquele tipo de militar, vamos dizer assim. E aí, a partir de um determinado momento, a gente tem que não somente ter contato com aquele militar, mas também liderar ele, comandar ele, tá? Então, eu acho que o que eu aprendi, a principal lição que eu aprendi nas operações militares foi que, sem o subordinado, o comandante não é nada, tá? Então, o tenente, ele não é nada sem o seu adjunto, sem os sargentos, comandantes de grupo, sem os cabos, comandantes de esquadra, e sem os soldados que compõem as esquadras e que, efetivamente, compõem os GECs e o pelotão, tá? Então, eu já passei por diversas, diversas situações, muitas mesmo, em que quem resolveu um problema que surgia não era eu, né? Era o soldado, era o cabo, era o sargento. Então, vou dar aqui só um exemplo pra vocês, só um tipo de exemplo, tá? Quando a gente ia pra operações ribeirinhas, aqui na Amazônia. Então, dava problema no motor, dava um problema na embarcação, quem resolvia? Não era o tenente, cara, eu não aprendi isso durante a minha formação. No curso de Guerra na Selva, a gente aprende a operar o motor, a gente não aprende a, efetivamente, sanar uma pane muito técnica ali, a gente não aprende isso, tá? Então, a gente precisa ter um soldado efetivamente qualificado, tanto na operação quanto na manutenção do motor. Se não, cara, você vai ficar lá no meio da Amazônia com a embarcação parada e, dependendo do caso, isso aí pode simplesmente fazer com que a sua patrulha não saia do lugar, tá? E isso é um grande problema quando você fala de operações na Amazônia. Então, assim, efetivamente, cada militar, seja ele praça, seja ele oficial, o soldado, do soldado ao general comandante do exército, cada um tem a sua função, tá? E respeitar, tratar o seu subordinado com respeito, tratar o seu subordinado como você trataria um filho mesmo, tá? Então, eu procurava tratar os meus soldados como filho, cara, eu buscava respeitar cada militar sabendo que ali a gente tinha um ser humano, né? A gente tinha ali um homem assim como eu, tá? No meu caso, né, por ser oficial de infantaria, eu basicamente só lidava com homens, né, quando a gente fala de operações, tá? Então, eu sempre tratava o meu subordinado de homem pra homem, eu sempre procurei não me colocar, né, me colocar como alguém superior ou colocar a minha hierarquia na frente do fato de que todos nós somos homens, tá? Então, pra mim, a coisa mais importante sempre foi isso, todos nós somos homens. Agora, isso é lógico, tem alguns momentos que o oficial ou o sargento ou o cabo, ele tem que se impor em algumas situações. Então, quando a gente fala de tratar o subordinado como um filho, eu não tô falando de, ah, passar a mãozinha na cabeça e ser o bonzinho, não, tá? Porque pra liderar, muitas vezes você vai ter que chefiar também. Então, liderar e chefiar são duas coisas diferentes. Gente, só que eu aprendi isso com o nosso coronel Ekscher, né, lá na Amã, né, o qual eu tenho um enorme respeito, né, o coronel Ekscher, ele falava muito isso, né? É que o líder, muitas vezes, ele precisa ser chefe, tá? E a grande diferença é que o líder, o verdadeiro líder, ele consegue ser chefe e ser líder. E o cara que é só chefe, ele não consegue ser líder. Então, é muito interessante essa questão, essa situação aí da liderança que envolve muita coisa. E quando você fala de operações militares, você tá falando de vidas, você tá falando de armamentos, armamentos letais, você tá falando de materiais humanos, né? Você tá falando de muita coisa que é muito importante. E aí, você coloca um aspirante que se formou há pouquíssimo tempo, muitas vezes tem 23, 24, 25 anos de idade, com essa responsabilidade gigantesca nas costas. E por isso que a formação, ela tem que ser da forma que é, cara. A formação do oficial, a formação do praça também, né, mas eu falo do oficial porque foi a que eu tive. A formação do oficial com matemática de carreira, cara, ela é excepcional. Ela é, cara, você tem contato com a nata da nata do exército, né? Os instrutores da AMAN, da SpaceX, são simplesmente a nata da nata do exército brasileiro, tá? Então, eu acho que foi isso que eu aprendi nas operações militares, né? Tratar com respeito o meu subordinado, porque em vários momentos eu vou precisar do meu subordinado, assim como ele vai precisar de mim também. Beleza? Curtiu o vídeo, cara? Espero que sim, espero que tenha ficado algum conhecimento, alguma coisa interessante na sua cabeça. Deixe suas dúvidas aqui abaixo e não vá embora sem se inscrever no canal e destruir o like aí um milhão de vezes, beleza? Fé na missão, um abraço para todos vocês, tchau, tchau e até a próxima.